Eu também não vejo que o brilho vai ser Cheio de amargura, semplante de dor Eu tenho o brilho de roupa leve Eu tenho o brilho que o brilho vai ser Um dia não tem Eu ofereço a Seu paz E a mim é o Deus Eu tenho a Seu paz Aleluia Eu tenho o Seu Deus E a Jesus Eu tenho o Seu paz Eu tenho o Seu paz Aleluia Eu tenho o Seu paz E a Jesus Eu tenho o Seu paz Eita A gente vai deixar a saudade Eu não fui Forte Brasil Eu fui Eu tenho o Seu paz Eu tenho o Seu paz